Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Infelizmente o vídeo não é muito legal não, mas também você não deve se preocupar se tiver tudo certo com você. Três consequências que vão acontecer com os CACs, especialmente aqui eu falo nos CACs, porque tem os militares também, os policiais que adquiriram ali armas no Sigma, ou seja, no Exército. A partir de 7 de maio de 2019 em diante, também tem que fazer o recadastramento. Só que muita coisa que eu vou falar aqui acaba que não será aplicado por conta do CR para esses policiais e militares. Mas provavelmente haverá consequências sim também. E mesmo sendo um assunto meio chato, eu já peço a todos que deixem o joinha para ajudar a engajar esse vídeo, chegar a mais pessoas e também compartilhar para que as pessoas não percam o tempo, não percam o prazo, né? Que já está acabando aí no final desse mês agora e já está no finalzinho do prazo. Então algumas pessoas têm que tirar a guia de calibre restrito, o Exército está enrolando em alguns lugares. Tem lugares que estão passando mais de 20 dias, então se você tiver um baita acervo aí de restrito, já começa a pedir desde agora a guia para você ir lá levar presencialmente para fazer a checagem. Lembrando que no recadastramento, não importa o limite, quantidades, só vão olhar o seu documento, se a arma está com o número de série, tudo ok, e se você não sumiu essa arma, né? Se você não fraudou, é um documento seu. Deixa eu só explicar uma coisa. Muita gente está com a teoria, né? De que, ah, se eu recadastrar, a Polícia Federal vai ter acesso, vão saber quais armas eu tenho, vai saber onde eu moro. Pessoal, eles já têm esse acesso, toda arma registrada, o governo já tem acesso, desde 1990 e bolinha, o governo sempre sabe onde estão essas armas registradas, e eles não sabem onde estão as armas de crime e tudo, porque elas não têm registro. Ah, mas a Polícia Federal não tem acesso às armas do Sigma. Tem sim, desde 2021, já se comunicam ali, já têm acesso, eles já sabem quais armas você tem no seu CR. E outra, o Exército é submisso ali ao governo. Se o governo pedir esses dados, o Exército vai cumprir. Se o governo pedir coisa pior, o Exército vai cumprir, sem nem questionar. O que já deixaram claro, né, em relação a esse recadastramento, é que eles querem fazer um programa de recompra para as pessoas que querem devolver. E sim, acredite, tem gente que quer devolver, que não vai aguentar a pressão daqui para frente, que não vai querer ficar praticando. Porque eu já fiz até um vídeo ali passado, as pessoas que tiraram o CR e não pisam em clube, não fazem habitualidades, ou não estão nem aí para clube de tiro. Essas pessoas provavelmente vão perder esse CR. Esse recadastramento, sim, é essencial que você faça, se você focar que tiver armas ali após 7 de maio de 2019, até para evitar essas três consequências. A primeira dela, provavelmente seu CR será caçado por não ter feito esse recadastramento, não ter seguido essa nova norma que chegou aí em 2023. E o que acontece? Você não vai poder praticar o tiro esportivo, porque hoje, sem CR, você não pode mais praticar, porque o tiro lúdico, ele praticamente foi suspenso. Uma segunda consequência, suas armas que você já tem, que não foram recadastradas, provavelmente vão estar irregulares, ou com a suspensão do CR, que é algo mais do que óbvio, que é a primeira coisa que eles devem estar fazendo, é que você tem que se desfazer delas. Você pode transferir para alguém, não sei como ficará essa questão dessa transferência, se será um prazo de alguns dias ou de um ano. E também vão chegar para você com aquele programa de recompra que eles estão tentando dimensionar, que eu acho que é a pior das opções, mas para muita gente não vai ter paciência de tentar transferir para outro. E a terceira e a pior consequência de jogar na ilegalidade. O exército tem a obrigação de ficar fazendo distoria, ficar cuidando dessa parte de equipamentos bélicos, e no caso vai incluir a Polícia Federal no meio. Provavelmente você vai ganhar um alvo nas costas se você não fizer esse recadastramento. Eles estão querendo dar uma enxugada nos CACs, isso aí já está mais do que óbvio, vão querer diminuir, reduzir bastante, e esse recadastramento, quem não cumprir, vai ser as primeiras pessoas ali que eles vão atrás. E o pior é que já existe muito fundamento para derrubar a CR, desde, ó, estou falando muito antes de 2023, na verdade desde sempre já existia várias regras que infelizmente hoje algumas pessoas ou não sabiam ou não faziam questão de cumprir, eles vão ficar muito rigorosos em relação a isso. E esse recadastramento vai ser mais um motivo para derrubar a CR aí de vários CACs. Infelizmente o governo está com esse negócio de CAC de verdade, CAC fraudulento, quem não fizer esse recadastramento vai ser jogado ali para a ala do CAC fraudulento, CAC de verdade é o que recadastrar, tiver habitualidade, tiver tudo certinho. Esses aí parece que não vão mexer em direitos nem nada pelo visto que está sendo trabalhado. É bem provável que vai aumentar a burocracia para quem for fazer CR a partir de 2023. Vai ter mais vistoria, vai ter mais controle, mais rigidez. E mesmo assim, quem realmente gosta vai estar cumprindo e vai estar lutando para manter esses seus direitos. Se você é do tipo de pessoa que desanima fácil, que desiste, meu amigo, você não vai durar muito tempo não com esse CR aí. Porque infelizmente sempre foi difícil e eu acredito que sempre será, independente do momento que a gente esteja. Mas enfim, eu espero que todos vocês tomem a decisão certa. Eu acho que cada um manda no seu CPF, cada um sabe o que é melhor para si. Eu mesmo, eu vou recadastrar sim, vou estar apresentando ali, levando tudo bonitinho. Até porque está ali na lei, ela não caiu, e é bem provável que também não caia. E para quem não quiser recadastrar, cada pessoa tem sua escolha. Mas as consequências estão mais do que claras e mais do que óbvias. A decisão aí fica com você. Então pessoal, brigadão por ter assistido. Não esquece de deixar aqui a joinha. Compartilhe com seus amigos, que acho que muita gente precisa saber disso. Alerte aqueles que for mais desligado de internet também, viu? Não deixa seu amigo perder o CR por conta de bobeira não. Um abração pessoal, até mais.